Estou aqui com o vereador doutor Paulo Cunha, tudo bem com o senhor? Tudo bem, obrigado. Ontem o senhor apresentou um requerimento que se trata sobre a construção de uma rotatória. O senhor pode falar mais um pouquinho pra gente? Foi, eu pedi uma construção de uma rotatória ali no fundo do Nascentes do Araguaia, na rua 4 com a rua 9. Por quê? A gente é médico e trabalha em urgência e tudo, e a gente observa muitos acidentes. E ali é um lugar de grande movimentação, tanto de trânsito de veículos quanto de trânsito de pedestres. E passa a ser um lugar de exposição de pedestres, um lugar de grande perigo, não só de atropelamento, mas também como de acidente entre carros. E também vou colocar aqui, já está sendo feito no meu gabinete, um requerimento onde eu peço o prefeito para que construa em nosso município um clube popular às margens do Rio Verde. Assim como tem outra cidade, Costa Rica, tem Chapadão do Céu, mineiros precisa dar lazer para a nossa população. Seria um clube popular, aonde todos os mineirenses teriam seu final de semana garantido com diversões. Esse requerimento já está sendo confeccionado. Vou reintroduzi-lo, porque o ano passado eu coloquei, e tenho certeza que o prefeito vai nos entender e fazer esse grande clube tão sonhado. Eu tenho 20 anos de parlamento de mineiros, desde o meu primeiro mandato eu coloco, e infelizmente não teve nenhum prefeito que atendesse a esse requerimento. E espero que o prefeito Aleomar atenda esse anseio que não é do vereador, é da população de mineiros. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigado.